Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E agora é bem cedido. É cedido assim, né? Vai dar 8 horas. A gente acordou faz um tempinho. O peidinho tá aqui, ó. Na cara da Yasmin. E o papai tá ali, ó, fazendo café. Pois é, gente. Aí deixa bastante like e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Então, vai aí, gente. Daqui a pouco a gente vai no mercantil pra comprar as coisas da noite do pastel, gente, que nós vamos fazer hoje. Tchau. 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 Meus amores. Tchau. 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 ali no fogo, né, porque saiu a águazinha dela e tá cozinhando lá no fogo, eu vou logo preparar o de misto e queijo e presunto, né. Aí eu vou ver se eu tenho tomate aqui, eu não sei se eu tenho, porque aí eu vou fazer um de pizza, gente, botar tomate e orégano. Vamos lá, né, começar a preparar. Tchau, tchau. 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 Aqui, gente, é requeijão e nessa vasilhinha, o esporte do tempero rosa é orégano, aí eu potei os tomates, ó, porque eu vou fazer uns dois de pizza pra mim, porque o Laércio não gosta não, mas aí eu vou fazer pra mim. Eu já fiz dois ao de misto, é porque eu tô com a Yasmin no braço, gente, e é muito trabalhoso fazer as flores com ela no braço. Aí eu vou fazer de carne com requeijão também, mas não vou fazer todos, vou fazer só alguns pra ver se fica gostoso. E aí Se inscreva. Se inscreva. Fiz misto, fiz de pizza, fiz vários sabores, gente. Acho que vai ficar uma delícia quando fritar. Aí deu 13 pastéis desse tamanho aqui, ó. Aí, gente, não sobrou nada, só sobrou isso aqui, ó. Essa carnezinha aqui, que eu vou esquentar agora, que eu vou merendar, meu povo. Vou colocar dentro do pão, que ficou uma delícia, né? Aí eu vou merendar pão com carne moída, o restinho que sobrou. Aí mais tarde, gente, eu frito, né? Que é por causa da noite do pastel. Eu vou gravar pra vocês tudinho, tá bom? Pronto, meus amores, tô aqui comendo, ó. Meu pãozinho com carne moída e meu cafezinho, que eu amo. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou virar aqui a câmera pra me falar com vocês. Meus amores, tô aqui merendando. E vou encerrar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais tarde, eu vou gravar outro vídeo, que é a noite do pastel. Eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado demais. Deixa bastante like se você gostou, tá certo? Pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Obrigada, gente, por estar assistindo meus vídeos. Mandando mensagem de carinho. Eu não canso te agradecer. Porque é uma coisa surreal na minha vida, tá bom? Eu fico muito feliz. Então, gente, deixa o like. E também vai lá no meu Instagram, gente, me seguir pra ficar pertinho de mim. Lá eu tô em tempo real. E todos os dias, tá bom? Um beijo grande. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.